Oi turma, oi turma, oi turma, sabadão turma, bora pra mais um pré-jogo galera do São Paulo, amanhã tem São Paulo, porra, bora turma, eu batista, louco São Paulino, Sene, Juvenal, burro leco, bora pra lá no tricolosseiro, arruma essa porra aí mano, tá louco? Hahahaha, bora pra lá, amanhã tem Mirassol em São Paulo, grande, o poçante Mirassol, que encheu o saco da gente no ano passado, o São Paulo amanhã pega o Mirassol, 4 horas da tarde turma, jogo pra cumprir tabela, jogo que não vale nada, o São Paulo já tá classificado, é a melhor campanha no campeonato, vamos falar sobre esse jogo, o São Paulo vai com o time inteirinho reserva, vamos falar, surgiu a notícia agora de última hora do Volpe, tá certo turma? Tem time interessado no Volpe, parece que vai fazer uma reunião aí, ou não, tá certo? O que mais que eu vou falar? Vou falar sobre o que a diretoria do São Paulo pediu pra Federação Paulista, pode ter sido uma zicada aí da própria diretoria, quem acredita aí se o petioso em zicada, já que eu vou falar, o que mais que eu vou falar? Sobre um jogador também lá na Argentina, que o São Paulo fez a declaração sobre o São Paulo, e sobre um jogador que estão falando aí, que o Crespo ligou pra esse jogador, tá certo galera? Bora então falar sobre essas notícias pré-jogo e muito mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe o seu like, deixe o seu gostosinho aí, deixe o seu gostosinho aí turma, e não esqueça de deixar seu comentário, que é muito importante, é velho? Pra quem não sabe, o louco São Paulino que nos fala aqui, vai sortear uma camisa do São Paulo, na hora que o canal bater 10 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do São Paulo, tá certo turma? Então é importante deixar seu comentário, deixe seu comentário e vamos ajudar a chegar nessa marca, beleza turma? Taca o dedão no like aí, taca o dedão no like e se inscreve e compartilha o vídeo com o geral. Galera, bora então, amanhã tem São Paulo e Mirassol, lá em Mirassol, 4 horas da tarde, tá certo? O Crespo treinou o time hoje, o Bruno Rodrigues vai de titular, tá certo turma? Eu se o Bruno Rodrigues não jogasse amanhã, podia largar a mão, daí é alguma coisa mesmo com o cara, mas ele vai de titular, tá certo? O São Paulo vai com o time inteiro em reserva, e segunda informação aí, o Arnaldo Ribeiro até falou, que o São Paulo deve ir também com o time totalmente em reserva amanhã, que é o que vai acontecer, tá certo? Contra o Rentista, quarta-feira, ele vai com o time misto, mesclado, porque o São Paulo vai poupar o titular pra pegar a ferroviária, sexta-feira, que é as quartas e finais do Paulista. Por falar nisso, mano, o São Paulo parece que pediu o adiamento da final do Paulistão. Aí, o que que acontece? O São Paulo, em vez de esperar um pouquinho também, dá dano a zicada, né, irmão? São Casares? Eu não sei, às vezes eu acredito em zica, às vezes não, mas aí, meu irmão, o meme já tá preparado, porra! Os Casares, espera chegar na final! Esperam, então, chegar na sexta-final! Agora já vai pedir pra federação adiar o jogo da final, porque o São Paulo vai jogar sexta, as quartas-finais contra o Ferroviária. Se passar na Ferroviária, ele joga domingo a sem final, quarta é com o Racing, e depois já tem a final, e a final é dois jogos. O São Paulo parece que vai pedir pra adiar aí, mas espera, agora já estão zoando já, né, mano? E aí? Aí é noite, quem aguenta é noite, quem aguenta é o São Paulino, tá certo? Então vamos passar, então, eu acredito, eu acho que o São Paulo vai chegar na final, mas tem que jogar bola! No ano passado também eu achava, você viu, tomou o Ferro do Mirassol, que é o adversário de amanhã, tá entalado aqui em mim também, aquele catadão do Mirassol. Ó, e se foda, que é misto, que é reserva, que é titular, é vingança, mano! É ganhada que esses caras, amanhã, esses caras encheram o saco no ano passado, fizeram o São Paulo passar a nossa pior vergonha da história do clube, Então ganharam essa bosta de Mirassol amanhã, mesmo estando com reserva, tá certo, turma? Ó o time, deve ser o Perri, já que eu vou falar do Volpi, Perri, Diego Costa, Rodrigo Freitas e o Léo Pelé, tá certo? Igor Vinicius, Nestor, o Tales, o Elton, Galeano, o Bruno Rodrigues e o Hernanes, tá certo, turma? Esse deve ser o time do São Paulo, o Hernanes deve ser o capitão, vai comandar a molecada, o time totalmente reserva. E o São Paulo parece que botou prioridade, o negócio é o seguinte, meu irmão, eu também acho que o São Paulo, prioridade é ser campeão. Se o Paulista é mais fácil, então vai pro Paulista. Sabe por que que eu acho, mano? O São Paulo vai tirar um peso gigantesco das costas, mesmo se ele for campeão. Deixe seu comentário, o que que você acha? O que que você acha? Você acha que o Creto tá fazendo certo em poupar os jogadores pra quarta-feira contra o Restista, e priorizar o Paulista? Deixe seu comentário. Eu acho que, sabe o que que acontece? O que atrapalha muito o São Paulo, e em relação até a torcida, que a torcida de São Paulo é muito emocionada com tudo, eu me incluo nessa. É esse tabu do título, cara, que não consegue ganhar título muitos anos. Então tudo pro São Paulino é crise, tudo o São Paulino faz a tempestade de copo d'água, eu me incluo nessa também. Então às vezes ganhando um título, tira um peso das costas de todo São Paulino, de todo jogador, de todo mundo dentro do clube, cara. Então bem, até o Paulista tem que ganhar o Paulista mesmo, mano. Tá certo? Tudo. Até essa porra desse tabu que não ganha no Corinthians, às vezes eu acho que sem título atrapalha. Então o Fábio Sormano, retardado, falou lá que realmente dentro de Itaquero, o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians. Mas no Murubi o Corinthians também não ganha faz 10 anos de São Paulo em brasileiro. Não ganha desde 2017 de São Paulo. Então não é assim também, né, gente? Tem do outro lado também, o São Paulo é freguês deles? É. Só que dentro do Murubi, nos últimos tempos, eles não estão ganhando do São Paulo também não. Então, tá certo? O Fábio Sormano é uma declaração aí. Quem fala do Sormano é louco na cabeça, tá certo? Falou que o São Paulo tem... É, eu não vou nem entrar em discussão aqui. Então tá certo, galera? Então o São Paulo deve ser esse time aí, ó. O Lucas Perri, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e o Rodrigo Freitas. O Nestor, o Hernanes, o Tales, o Galeano, o Bruno Rodrigues e o Elton. Esse é o time de São Paulo, tá certo, turma? Priorizar, quarta-feira vai com o Mistão e sexta-feira já pega ferroviário pelas quartas de finais do Paulistão. Tá certo, galera? Então esse é o time de São Paulo. Outra coisa, galera, surgiu informação agora, uma info lá do pessoal lá do México, que o representante do Monterrey do México vai vir fazer uma reunião com o São Paulo pra levar o Volpe pra lá, tá certo? O que eu acho, mano? Eu nunca fui muito fã do Volpe não, tá certo? Eu acho que o Volpe falha muito em jogo decisivo. Dependendo da proposta, mas parece que já foi desmentido já, tá certo, turma? Não tem nada disso, não. É que o povo, né? Não tem nada disso, não. Mas vamos supor que tenha. O São Paulo tem que ter um goleiro já na ponta do gatilho, na ponta do Castro pra trazer. Aí pode vender o Volpe, porque não dá pra vender o Volpe e ficar com o Pé, né? Aí não dá. Aí também não. Aí nem eu quero. Então deixa com o Volpe mesmo. Mas parece que ele desmentiu. Agora, se vier pra trazer um outro goleiro aí, bom, o cara até falou, o rapaz do grupo Warmani do River, eu gosto do Warmani, mano. Mas tem que ter outro goleiro que tem. O Marcelo Gruen seria uma boa, né? Aqui tem um cara do Ivan da Ponte Preta seria uma boa. Deixa o seu comentário aí. Qual goleiro que você gostaria de jogar no São Paulo se por acaso o Volpe for vendido? Não, parece que foi desmentida a informação, tá certo, turma? O cara soltou no Twitter que vai vir representantes do Monte Rei do México reunir com o São Paulo pra trazer o Volpe. Mas parece que a informação já foi desmentida. Outra coisa. Tem um jogador do Tadieres que chama Valois. Velois, é isso? É isso o nome dele? Pera aí. É... Valois. Valois. É isso mesmo? É um ponto esquerdo do Tadieres lá? Ele ficou... Destaque essa semana que ele fez um golaço contra o Red Bull Bragantino. E o Crespo, o São Paulo e o Crespo já indicou ele. Ele já teve meio monitorado pelo São Paulo. E ele deu uma declaração. Falou que toparia negociar e que seria lindo jogar no São Paulo, tá certo, turma? É um ponto esquerdo do Tadieres. Vamos ver. Mas eu acho que não veio, não. Outra coisa, galera. Surgiu a informação também que o Crespo ligou pro Caleri, tá certo? O São Paulo tá procurando um centroavante, viu? O Carlos Balmonte falou ontem no programa do Nicola, tá certo, turma? Aí surgiu a informação do Cano. Tem o Cano, o Caleri, falaram do Guerreiro. Mas o São Paulo tá atrás do centroavante. Que não dá pra ficar com o Pablo, né, velho? Pablo, Vitor Bueno, essas bostas, os dois é uma bosta. Deus me perdoe, mas é uma bosta os dois. Vitor Bueno e Pablo não dá, né, mano? Mas agora o Eder com o Luciano vai voltar só daqui 10 a 15 dias, tá certo? Então o São Paulo tá procura de um jogador, camisa 9. E esse jogador, parece que o Crespo ligou pro Caleri. Se é verdade ou se é mentira, eu não sei. Tá certo? Eu tô passando a informação que eu vi agora há pouco, de umas páginas aí. Às vezes é outra fake news também. Às vezes tem um cara que fala assim, Ah, essa é fake news, pra que você coloca? Pra que você fala? Eu falo pra passar a informação que às vezes você recebe essa notícia. E pra saber, tem umas coisas que eu sei que é fake news. Tem umas coisas que eu falo que é verídica, que eu falo pra você, tá certo? Muitas coisas. Eu passo a informação, tá certo? É isso aí, ué. Fica bravo ou não fica? E eu não tô nem aí também, ué. Ué, tem cara que chussar, cara que falou esse dia aí. Então por que você tem fake news? Por que você fala? Ah, vai cagar, né, mano? Porra. Eu falo porque eu quero aqui, ué. 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 Tá certo? O que mais aqui que tem? Ah, perdi aqui, mano. Tá certo, galera? O que mais que tem aqui? Eu esqueci mais que tem aqui. Me perdi todo aqui. Então é isso mesmo, turma. É isso mesmo. É isso. Busca o porcentravante. É isso, notícia de São Paulo. Eu esqueci de falar, né, a Centauro... Eu esqueci de falar, já faz uns dois dias isso. A Centauro pediu desculpa pro São Paulo nas redes sociais. E aí vai aqui, se precisa de Centauro, vai se fuder também, tarde de Centauro. Eu não compro nada lá. Vai se precisar comprar, eu compro. Eu não fico. Eu não levo pro coração não, rapaz. Tá certo? Então o negócio também que São Paulo ganhou... O que que é aquele negócio que São Paulo... Esqueci de falar pra vocês, turma. Que São Paulo ganhou na justiça, o negócio do Botafogo lá. Eu vou procurar saber, é uma notícia antiga aí que teve essa semana. Eu esqueci de falar pra vocês. O São Paulo ganhou não sei o que na justiça do Botafogo aí. Depois... Ha, ha, ha. Você procura saber. Se você souber, você fala pra mim no comentário aí. Tá certo, turma? Então é isso, galera. Amanhã nós voltamos com o pão de jogo. Bora falar aquele momento que tamo junto aqui, mano. Momento que tamo junto. Ó, tem o que que eu falei. O importante é ser campeão, mano. Eu quero ser campeão. Que vai ser o Paulista e pronto. Acabou. Ó, galera, um abraço pro Rodrigo Rodrigues, o Digão Tricolor de Osasco. Um abraço, Digão. Meu parceiro, amigo meu, tá sempre acompanhando aí, mano. Galera, o Tor... Ó, eu falei aqui dele, meu grande amigo, meu parceiro Jean. O Tor Tuzica Cadeirante Tricolor. Eu esqueci o nome dele, eu não falei certo o nome do canal dele. É Tor Tuzica Cadeirante Tricolor, galera. Se inscreve lá no canal do Jean, eu vou deixar o link na descrição do canal do Jean. O Tor Tuzica Cadeirante Tricolor. Tá certo, turma? Eu esqueci de falar o Cadeirante no vídeo anterior. No vídeo que eu falei dele. Ele até me mandou um salve hoje. Um abraço pro Jean. Tamo junto, meu parceiro. Um abraço hoje, ele me mandou um salve. Tamo junto, meu parceiro. Sucesso pro C. Vou deixar o link na descrição dele, no canal dele. Tá certo, turma? Se inscreve no meu canal e vai lá, passa no canal dele. Dá lá, ajuda ele, ajuda ele lá. Dá uma força pra ele. Se inscreve no canal dele. Tá certo? Um abraço pro Binho Cachorrão. Saudações, Tricolor, Binho Cachorrão. Tamo junto sempre, mano. Um abraço pro Adriano Ribeiro e pra Márcio de Itajubá. E pro sogro dele, Maria e Pedro Raio de Itajubá. Beleza, turma? Um abraço pro Sô Silvio, velho fanático de Tricolor. Sô Silvio mandou uma mensagem pra mim essa semana. Eu tô muito feliz, cara, que o Sô Silvio tá recuperado. Um abraço pro Sô Silvio. Tamo junto sempre. Uma hora ele vai fazer uma live. O Sô Silvio vai derrubar a internet. Beleza, turma? Fica com Deus. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com geral. Deixe seu gostosinho aí. Porque eu, o CN, o Juvenal e o Burgo Leco amanhã estando de volta pra falar de mais uma vitória de São Paulo. Deixe seu comentário que é importante. Quanto vai ser o jogo de São Paulo amanhã? Beleza, turma? São Paulo amanhã é todo o reserva. Valeu, galera. Fica com Deus. Saudações. Tricolor amanhã. Se o Corinthians ganhar do Corinthians perder no Novo Horizonte, elimina o Palmeiras. E se o Santos perder, o Santos tá rebaixado. E seria delicioso, hein, mano? Já eliminasse o Palmeiras. São o São Paulo e o Corinthians numa possível final. E o Santos caem pra segunda divisão. Seria maravilhoso. Galera, fique com Deus. Amanhã nós voltamos. Bom domingo pra todo mundo. Amanhã eu dou um recado pro Dia das Mães. Amanhã é o Dia das Mães, né? Um abraço pra minha mãe de coração, que eu amo a dona Marcia. Um abraço pra todas as mamães do Brasil, pra todas as mamães dos inscritos do canal, pra todo mundo que é mamãe, pra todas as mães que acompanham o Louco São Paulino. Tá certo, galera? Fica com Deus e aproveita sua mãe aí, galera. Valeu? Beleza, meu parceiro? Tamo junto. Até amanhã. Tchau!